No sapo e sapa. Vai em frente, cura-pula. Só pega uma vez, joga na sua noiva. Parabéns. Isso vai ser bom! Como eu tinha dito, beijando uma princesa um feitiço já era. Quando você se tornou minha esposa, você se tornou... Uma princesa. Você acabou de beijar uma princesa. E eu vou beijar outra vez.